e hoje vamos falar de câmera né câmera mais um vídeo nessa e aí pessoal tudo bem bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre câmera principalmente câmeras para começar eu sei que vocês me perguntam muito mas muito mas muito disso então hoje eu queria passar algumas dicas sobre qual câmera vocês deveriam comprar agora 2020 para começar na fotografia para né colocar o lado mais artístico de vocês aí para o mundo vamos nessa vou explicar algumas câmeras eu separei algumas só não são muitas mas dentro do que eu acho que seria interessante agora lembrando que né esse vídeo está sendo gravado 2020 então temos aí algumas opções de câmeras no mercado no momento pode ser que lancem câmeras novas pode ser que algumas baratem então vale vocês pesquisarem depois e depois também vou atualizar fazer outros vídeos desse formato aí para ajudar vocês nesse momento pessoal que a gente está agora eu tive uma conversa muito legal com o álvaro do megapixelers ea gente estava conversando sobre essas câmeras de entrada a gente estava falando muito sobre a canon sl2 que vocês perguntam muito e sobre sl3 né sl2 é uma câmera excelente muito boa para quem está começando falando de custo-benefício e tudo que ela entregava ela foi descontinuada ela parou de ser fabricada quando aqui não lançou a sl3 que é o modelo mais novo sl3 recebeu algumas coisas interessantes inclusive 4k vídeo né a 30 fps mas eu acho que não é muito bom as condições desse 4k mas é ela subiu bastante o preço em relação a sl2 como era vendida antes e como a sl2 foi descontinuada acontece que muitas pessoas que tinham ela lojas que ainda tinham ela em estoque estão vendendo ela num preço um pouco caro então o que eu recomendaria para vocês pesquisem sim a canon sl2 é uma câmera que é muito boa já peguei na mão do meu amigo paulo se não me engano ele estava com uma delas e eu peguei na mão testei assim achei muito legal muito parrudinha ao mesmo tempo muito leve uma câmera que vem com muitos recursos muito interessantes eu vou deixar no link na descrição um site onde vocês podem comparar as câmeras e lá vocês conseguem achar todos os specs né todas as especificações de cada câmera inclusive da sl2 e eu recomendo muito ela pessoal porque assim o que acontece muitas pessoas ficam com dúvida na hora de começar na fotografia né qual marca deve comprar a sl2 é uma ótima opção pelo custo benefício como eu falei mas também por ela estar no ambiente da canon e o ambiente da canon para quem está começando é extremamente eficiente porque dentro do ambiente da canon você tem um mercado no Brasil muito maior já que a nicon saiu do brasil ea sony tem opções muito mais caras na que não você vai encontrar as câmeras mais baratas mais em conta né você vai encontrar um mercado muito forte que você consegue vender a câmera caso você queira trocar depois é o mercado de usados é extremamente forte e a maioria dos fotógrafos usa que não então a chance de você testar lentes de amigos e você comprar lentes usadas mais baratas enfim a chance de você ter um ecossistema da canon aqui no brasil com mais força é muito maior então é interessante sim que vocês invistam em câmeras da canon principalmente no começo elas trazem esse ambiente amigável para quem tá entrando muitas pessoas que estão começando na fotografia não querem gastar uma baita nota em câmera né isso é normal poucas pessoas começam comprando uma câmera super top a maioria começa comprando essas câmeras que são de entrada né entre aspas mas que dá para fazer muita coisa com elas então eu recomendo para vocês experimentem começar com a canon porque são câmeras que estão num num patamar assim para quem está começando que é o essencial onde você consegue ter uma venda mais fácil uma compra mais fácil inclusive de lentes tá então essa é minha dica para vocês falando agora de uma câmera que é um pouco mais barata uma opção mais barata na verdade vou falar de duas e essas opções só vão ser baratas porque você vai comprar elas usadas tá é a canon t3i e aqui não tem 5i são câmeras excelentes não são tão diferentes da sl2 é lógico que a sl2 é uma câmera mais moderna que tem processador melhor que tem vários recursos mais modernos mas a t5i a t3i não ficam para trás quando a gente fala de fazer retratos por exemplo são câmeras que tem a telinha que vira que é algo que eu não vivo sem nunca mais que vai ajudar muito vocês em vídeo e foto a sl2 também tem mas elas são mais em conta e eu recomendo vocês procurarem por elas usadas porque elas não são mais fabricadas e vocês conseguem achar preços que são muito agradáveis tá eu procurei brevemente aí no mercado livre na lx não pesquisei tanto se vocês pesquisarem bem vocês acham até preços menores mas eu achei a t3i por em torno de mil e trezentos mil e quinhentos até mil e oitocentos reais e a t5i no máximo até dois mil reais mas eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem achar essas câmeras um valor muito abaixo disso tá a sl2 vocês vão achar ali de torno de dois para três mil provavelmente principalmente agora que o dólar tá super complicado né tomo gravando aqui no meio de um momento difícil mas eu recomendo pesquisem essas câmeras usadas e recomendações para comprar câmeras usadas eu vou deixar aqui um vídeo na descrição do ronaldo nenê ele deu várias dicas sobre coisas que vocês têm que prestar atenção na hora que vocês estão procurando por equipamentos usados tanto câmeras quanto lentes vou deixar o vídeo deles aqui se vocês quiserem dar uma olhada lá na descrição quando vocês pensarem pô quero comprar essa câmera mas vou comprar usada veja o vídeo dele antes para saber o que você tem que prestar atenção quando você tiver comprando tá mas então sl2 para quem quer comprar uma câmera nova mas t3i e t5i para quem quer comprar uma câmera usada agora para começar mais uma câmera que eu acho interessante aqui agora uma câmera que vai ser pessoal para quem já quer pular um estágio acima para quem já quer ir por um mundo de full frame vamos falar assim se você quiser entrar no mundo da full frame sem gastar muita grana realmente só temos duas opções que vão ajudar vocês nesse momento tá quando eu falo de não gastar muita grana de você gastar de dois mil e quinhentos até no máximo estourando três mil e quinhentos quatro mil reais tá as duas câmeras que eu posso indicar para vocês que estão nesse nível de preço que são muito boas que eu já usei já testei são a 5D Mark II que o ronaldo tem também ótima câmera super parruda muito forte ela tem um problema de ser um pouco mais pesada mas isso é normal porque é uma câmera realmente muito mais forte né muito mais resistente e é uma câmera que vai te entregar um resultado sensacional muito bom mesmo e a outra para ficar a par dela é aqui no 6d a 6d Mark I mesmo que é uma câmera que eu usei por mais de um ano excelente já fiz ótimas fotos com ela e que ela entrega um resultado sensacional também as duas câmeras têm configurações muito semelhantes eu acho que a 6d Mark uma é mais nova se eu não me engano de 2012 a 5D Mark II eu não lembro de quando é mas as duas entregam resultados incríveis e são realmente uma boa porta de entrada para quem quer começar com uma full frame ou para quem quer mudar dessas câmeras que são mais baratinhas para ir para o mundo da full frame são duas excelentes câmeras que você consegue achar no mercado de usados com preços ok e com uma manutenção aqui também já que é um são câmeras populares tem bastante no mercado você consegue achar peças você consegue mandar para fazer manutenção muito facilmente tá então é isso pessoal acho que foram essas três câmeras diferentes que eu separei eu separei de fato para abordar todos os tipos de público que me perguntam sobre isso então para quem está começando e gosta de equipamento novo para quem está começando e não se importa de ter um equipamento usado e para quem quer melhorar mas não quer gastar muito dinheiro então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as câmeras ou sugestões mandem aqui nos comentários vamos trocar uma ideia vamos falar um pouquinho sobre as câmeras aí para a gente ver se rolaram algumas dúvidas se rolaram alguns problemas com elas eu sempre gosto de ter uma interação com vocês nesse momento tá é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deixe um comentário novamente é isso pessoal então vídeo está acabando por aqui deixe um like também não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos que tivermos daqui para frente tá bom é isso até a e até a próxima falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí